Beleza, pessoal da Irmandade Tricolor, bora pro vídeo aí, pra mais uma vitória aí, Bahia 1, São Paulo 3, bora pro vídeo aí, pós-jogo. Beleza, pessoal, boa noite, aqui é o Igor, pra mais um vídeo aí, depois dessa vitória importante que a gente teve aí, Bahia 1, São Paulo 3. Nação, assim, foi um primeiro tempo horrível, o São Paulo, o primeiro tempo foi mascado, é como a gente sempre fala nos outros vídeos, essa imprensa nojenta, coloca o Casa Grande, aquela Ana Thaís Matos pra comentar o jogo, meu, chega a ser nojenta o comentário deles, sabe? Falando que o Bahia foi melhor que o São Paulo no primeiro tempo, o primeiro tempo foi horrível, ninguém jogou nada, o Bahia teve oportunidade, assim como o São Paulo também teve. Então, assim, foi um primeiro tempo horrível, não deu pra falar que é melhor, pode ser que até o Bahia jogou um pouco melhor, mas, na minha opinião, é como a gente sempre fala, essa porra dessa imprensa aí, nojenta, que fica querendo jogar coisa no ar, né? Pra gente tirar o foco, pra querer mostrar o fanatismo deles pelo clube que eles torcem, né? Que a gente sabe como que é, que é o Corinthians, todo mundo a gente sabe que o Casa Grande é corintiano, a Ana Thaís Matos, eu nem sei que time ela torce, mas, meu, eu também acho ela bem mais ou menos nos comentários. Então, meu, é, vem falar que o primeiro tempo do Bahia foi melhor, que não sei o quê, como se fosse uma superioridade incrível, não foi essa superioridade toda. Porra, a gente tá assistindo o jogo e nem é trouxa, mano. A gente viu, foi um primeiro tempo mesclado, foi enroscado, um jogo de meio campo, que, vai, se colocar aí o Bahia foi um pouco melhor que o São Paulo, mas não foi aquela coisa do jeito que eles falaram. Mas a questão também da marcação do São Paulo foi meio frouxa no primeiro tempo, como a gente sempre vem falando nos vídeos anteriores. O São Paulo meio que marca com sombra. Então, foi a marcação meio com sombra ali, deixando espaços. Aquele lance lá do, se eu não me engano, acho que foi do Daniel, o meio do Bahia lá, que saiu na ponta, desde a defesa, foi o lance que o Casagrete comentou aí. E foi carregando a bola e, realmente, foi o espaço que o São Paulo deixa, mas é o que sempre deixou. E os caras sempre querem aumentar. Então, o primeiro tempo horrível aí. Pra mim, o Bahia foi um pouquinho melhor que o São Paulo. Aí, o segundo tempo, o São Paulo voltou bem melhor, marcando em cima, marcando lá atrás. Aí, o Diniz faz as substituições, né? Ele tira o Juanfran e põe o Tietê. E sempre, ele coloca o Vitor Bueno e ele sempre faz essa alteração aí. Ele coloca o Vitor Bueno. Vamos ver aqui no lugar de quem aqui, vamos ver aqui. Ele tirou o Léo pra pôr o Vitor Bueno e ele rocou o Luan Pazaga. Então, é uma alteração que ele já sempre faz. E aí, a gente melhorou, né? Porque o Juanfran, ele tem essa deficiência de ser um cara ativo lá na frente, né? De atacar, de fazer as triangulações, a jogada aguda no ataque. Então, ele tem muita dificuldade. Então, ele colocou, tirou o Juanfran e colocou o Tietê. E tirou o Léo e colocou o Vitor Bueno, recuando o Luan pra defesa. E aí, o São Paulo arriscou, como ele sempre faz. Ele sempre tenta, de uma forma corajosa, colocar o time pra frente. E o São Paulo voltou bem melhor, pressionando lá em cima. Ganhou muito mais no meio campo do que no primeiro tempo. Porque no primeiro tempo, o Bahia ganhou um pouco mais que o São Paulo no meio campo. E aí que tá o segredo, né? Aí, saiu o primeiro gol com o Luciano. Num oportunismo monstruoso dele. Ele é uma mini bicicleta ali, fazendo um a zero pra gente. Na cobrança de lateral do Reinaldo. E aí, o jogo ficou pra gente. O jogo ficou pra gente. E aí, teve uma falta na ponta esquerda do ataque. E o Reinaldo pegou a bola, fez o cruzamento. E a boleira cabeceou fazendo dois a zero. E aí, o jogo tava todo pra nós. Porque a impressão que dava é que o Bahia tava meio cansado. Na questão do jogo da Sul-Americana que eles têm aí. E aí, o São Paulo ficou com o jogo todo na mão. Ficou o jogo todo na mão do São Paulo. E aí, teve o terceiro gol do Luciano. Também numa liberdade que a defesa do Bahia deu muita liberdade pro Luciano. O Luciano puxou pra perna esquerda e bateu num canto, fazendo três a zero. E aí, o jogo ficou praticamente matado. E aí, aos 30... Vamos ver aqui, ó, direitinho. Aos 36 minutos, o Clayson diminuiu, fazendo três a um. E o segundo tempo do São Paulo foi bem melhor. E aí, fim de jogo, São Paulo... Bahia a um, São Paulo três. Foi um jogo, assim, em mandato de tricolor na ação. Foi um jogo que, no primeiro tempo, foi horrível. O Bahia um pouquinho melhor que o São Paulo. Não foi aquela coisa que os comentaristas falaram. E no segundo tempo, o São Paulo foi melhor. Avançou suas linhas. Pressionou o Bahia ali no campo de defesa. Forçou o erro do Bahia. E foi esse o segredo do São Paulo. O oportunismo. E a questão de forçar o Bahia lá atrás. E agora, agora, eu vou dar as notas. Aqui de cada um. Pra fechar esse vídeo aí. Pós-jogo, uma vitória muito importante pra gente. A gente ficar no segundo lugar aí. Com 41 pontos. E agora a gente... Fica aí. É isso que a gente esperava, né? Uma vitória. Depois desses empates aí, seguidamente aí. Péssimos resultados contra o Vasco do Ceará. E semana que vem, na quarta-feira, a gente joga contra o Goiás aí. Lá no Serrinha. E... Mano, é um jogo que a gente tem que vencer. Pra gente pegar essa liderança aí. E quem sabe aí não largar mais. Beleza, nação? Vamos lá. É... Volpi. O Volpi pra mim, ele fez umas duas, três defesas extraordinárias. É... Vai levar uma nota... Seis aí. Sete. Sete. Vou dar sete pro Volpi. O Juanfran, pra mim, não fez uma boa partida. Ele jogou... Eu achei que ele jogou bem contra o Ceará. E hoje ele vai levar nota cinco aí. Porque... Hoje ele não foi muito bem. Principalmente na questão ofensiva. Que é a deficiência dele, como a gente sabe. É... O Tietchan entrou no lugar dele. Tietchan, eu vou dar nota cinco. Porque ele deu uma amplitude ali na questão do lado direito ali. Na questão da dinâmica do jogo, da... Da jogada aguda ali pelo ataque. Eu vou dar nota sete pro Tietchan. Ele entrou muito bem e mudou a cara do time. É... A questão daquela jogada ali. Porque abriu mais o time. Porque o Bahia tava muito compacto no meio campo. E ele entrou ali e deu uma... Uma fluência naquele lado. Então eu vou dar nota... Vai, vamos dar nota seis pro Tietchan. É... A zaga. A boleda muito bem. Hoje ele... Como que a gente sempre fala. Ele é um bom zagueiro. Ele é um bom zagueiro. A gente sabe que ele é baladeiro. Mas ele é um grande... Ele é um bom zagueiro, cara. Ele é um bom zagueiro. Pelo gol, pelas coberturas. Hoje ele não perdeu nenhuma hoje no alto. É... Vou dar nota sete aí pra ele. A boleda. Um bom zagueiro. Ele precisa ter mais foco. É... Tem tudo pra ser mais do que ele é aí. Vou dar nota sete. O Léo... Vou dar nota seis aí. É... É... Eu sempre com um bom passe. Sempre com um bom passe aí. Saindo rápido. Com a bola dominada. Vou dar nota seis. O Reinaldo hoje... Três assistências. É... Não tem como falar. Eu acho no lateral minha boca. Mas hoje... Até aqui no ataque ele vai bem. Então, assim... Hoje eu vou dar nota oito pra ele. Pelas três assistências. Hoje ele fez um grande jogo. É... Ele acertou mais do que errou hoje. Principalmente na parte ofensiva. Então vou dar nota oito pra ele. O Luan... Contra na volança e na zaga. Não comprometeu. É... Principalmente na defesa. Porque o Bahia não atacou no segundo tempo. Então eu vou dar nota seis pro Luan. O Gabriel Sara hoje é um pouco apagado. Mas, taticamente, sempre ajudando. Rodando o campo muito bem. Vou dar nota seis pro Gabriel Sara. Pelo esforço e pelo giro que ele faz. O Igor Gomes hoje... É... Foi um... Foi bem ali, taticamente. Mas, ofensivamente, ainda... Falta um pouco dele. Mas, hoje, foi melhor do que as outras duas partidas aí. Eu vou dar nota seis pro Igor Gomes. O Daniel Alves. O Daniel Alves hoje... É... Ele tem aquela dinâmica, né? Tudo começa por ele. Às vezes a gente critica. Mas, se vocês... Na hora do jogo perceber... Tudo começa pelo Daniel Alves. A saída de bola. O toque refinado. É... Ele abre... Ele abre o jogo. Na saída de bola. Pra gente sair e passar aquela primeira linha. E do meio pra frente ser muito perigoso ali na velocidade. Então eu vou dar nota sete aí pelo... Pelo esse dinasmismo. E pela essa diferença de passe refinado que o Daniel Alves dá. E é esse ritmo de jogo que ele dá. Porque ele tem muita qualidade. A qualidade dele é absurda. Mesmo com alguns erros. Às vezes ele quer dar um toque de calcanhazinha. Às vezes desnecessário na defesa. Mas vou dar nota sete pro Daniel Alves. O Brenner hoje... Não achei... Muito apagado. É... Ele perdeu um gol ali. Eu acho que foi de cabeça, se eu não me engano. É... Ele teve uma cabeçada ali. Rente a trave ali. É... No primeiro tempo. Então vou dar nota cinco pro Brenner. Ele não apareceu muito hoje. Não gostei da partida do Brenner. Mas nota cinco aí pelo esforço. E... Por sempre... Entrar aí a diagonal e no facão aí. Ele se posicionar muito bem. E o Luciano, cara. Ô Luciano. Mano, eu vou falar pra vocês uma coisa. Ô Irmandade. Tricolor. Eu quero que vocês se inscrevam aí no canal. Participem. Comentem. Mano. Vamos falar, gente. Esse cara tá jogando demais. Puta que pariu, mano. Esse cara tá demais, mano. O Luciano. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Irmandade. Graças a Deus que a gente... Nenhuma troca a gente se deu bem. O cara tá... Tá demais. Tá com mel na perna. Ele tá com mel no corpo. Bate a bola dele e entra. E hoje, mais uma vez, ele decidiu pra gente. Porque o primeiro tempo que tava o jogo enroscado. O São Paulo tava jogando um péssimo primeiro tempo. E ele fez o São Paulo fluir. Quanto as mexidas do Diniz. Quanto ele fez fluir. Fazendo aquele gol de bicicleta ali. Dando uma tranquilidade pro time. Então nota 9 pro Luciano hoje. Mano, que partida. Extraordinário que ele fez. Tanto taticamente, como ofensivamente. Ele é um cara que vem buscar bola lá na defesa. E ainda aparece bem no ataque. Então nota 9 aí. Pro Luciano. O Hernanes. Entrou ali em meio tempo. Vou dar nota 5. Ele deu um... Compactório no meio campo. Deu um passe refinado ali. Uma cadência. Uma qualidade que ele tem. Tanto pra abrir o jogo ali. Quando o adversário vem apertar. Ele tem a qualidade de sair do adversário. E clarear a jogada pra frente. Então vou dar nota 5. O Pablo. Entrou ali. Se movimentou. É... Também nota 5. E... Meu, é... E o Nestor não vai ficar sem nota. Porque entrou tarde. Não dá pra analisar, né? É injusto da nossa parte aqui analisar. É... Então é isso, Irmandade Tricolor. Obrigado aí por um carinho de vocês. Cada dia mais tá aumentando. Os nossos inscritos. É... Eu só tenho a agradecer por tudo mesmo. De verdade. Eu não esperava tudo isso. A gente vai vir fazer aqui muitos vídeos aí. É... A gente tá fazendo muitos projetos aí. Bons. Então eu só tenho a agradecer por tudo. É... Hoje mais uma vitória extraordinária pra gente. É muito importante a gente vencer hoje. Lá na Fonte Nova. É... É isso que a gente esperava. Uma semifinal de Copa do Brasil. Eliminando o Flamengo do jeito que foi. O Fortaleza. Que vinha bem. E estamos em segundo no Campeonato Brasileiro. Muitos aí falavam que até o São Paulo ia cair. Pelo futebol que vinha jogando. Eu achava que tinha time pra chegar entre os seis. E... Vamos ser sinceros. Vamos torcer. Vamos empurrar esse time. Mesmo que... Tem algumas coisas que a gente não aceita. Aquela saída de bola. Filha da puta às vezes que... Enrita a gente. Que é até perigosa pra gente. Mas vamos empurrar esse time. Porque... É... Agora é reta final. É... De temporada. E a gente tem duas competições aí. Importantíssimas. É... Principalmente se a gente ganhar a Copa do Brasil. Um título que a gente nunca conquistou. Vai ser muito importante pra gente. Então é isso. Irmã da Tricolor. Bahia 1. São Paulo 3. Esse é o pós-jogo. Muito obrigado. Se inscreva. Participem. Comentem. A opinião aí de vocês. Sobre o Luciano. Sobre o time. E o que vocês acham desse tal momento? Obrigado, nação. E é nóis. Tamo junto. É imã da Tricolor. É nóis. Ótimo. Obrigado.